Fala pessoal, para mais um vídeo no canal, seja bem-vindo, bom, marido, fraga, blogueira evangélica em pousada com outro homem Uma evangélica com outro homem, ué? Será que... você vai pela escritura que tem só um homem só Mas eu não vou ficar aqui falando essas babaquices que não tem sentido nenhum que eu falo Tem coisa que eu não falo, tudo sem sentido Aproveira evangélica Bruna Loiraine, que ficou conhecida por gravar vídeos sobre a vida de casais cristãos E já acumula mais de 2,6 milhões de seguidores no TikTok Foi fragada pelo marido em uma pousada com outro homem O momento em que Marcos Felipe descobriu a suposta pulada de cerca Foi filmado e postado por ele mesmo Vou mostrar para vocês a realidade Disparou apesar disso Ela nega a traição e diz que o marido é abusivo Segundo o marido do Influência Ela já tinha conversado com o mesmo homem no ano passado e foi descoberto Na época, Marcos Felipe teria perdoado E o casamento seguiu em frente Até que ele a seguiu nesta segunda-feira, 28 E viu que ela e o suposto amante estavam juntos E isso que a gente ganha depois de passar tanto tempo se dedicando para ela estudar e crescer nas redes sociais Desabafou o suposto cor Suposto cor Suposto cor É o que está escrito aqui Eu posso até mostrar para vocês Supostinho, suposto cor Suposto cor Bruna Loiran defende os bons costumes da família e também fazia vídeos mostrando as roupas tradicionais que usava Ela é então conservadora que se recusava a usar biquíni em locais públicos e preferia vestir um macacão de surf para não mostrar o corpo A exposição que o marido dela fez deixou os seguidores da blogueira chocados Caraca, eu estou chocado Eu assisto ela e ela só posta vídeo se arrumando para ir para a igreja Ou se arrumando para o marido Na versão que disse uma moça E ela criticava quem esperava o marido de camiseta e cabelo preso Tem que esperar sentada em outra Ao final, uma mulher fazia vídeos lavando o cabelo e de roupas enormes para cobrir o corpo Mas no off, aprontando horrores, comentou a outro Bom, é sacanagem, é sempre assim É sempre Toda, toda santinha na hora ali Ah, na igreja, tudo santinha Mas é, vira as costas O cardalmar Espiada Fazendo só uma besteira É isso que eu tenho para falar, pessoal Essa é a notícia Um grande abraço, pessoal Até o próximo vídeo